Hoje o meu coração de pai está enlutado, ele está doído, ele está indignado, ele está revoltado. Quando meus filhos chegaram hoje da escola, eu dei um abraço neles com um misto de sentimentos. De um lado eu estava agradecido a Deus por estarem chegando com vida, bem, com saúde da escola. De outro lado eu estava indignado, triste, revoltado, com o coração exprimido, doído, porque outros pais como eu, iguaizinhos a mim, e que tem também o maior medo da vida de um pai, que é ter o seu tesouro levado, ceifado por um monstro. Esse medo aconteceu hoje na vida deles, eles não tiveram a oportunidade de abrir as portas às suas casas e receber os seus filhos em segurança, em vida, como é um direito de todas as pessoas, direito à segurança, à vida, à saúde, ao respeito, porque um monstro estava solta. Um monstro que tem sete passagens policiais, passagens por posse de drogas, por lesões, por brigas, até por esfaquear alguém, ele estava solta nas ruas. E eu fiquei me perguntando como pai, como representante da sociedade hoje no parlamento, o que eu posso fazer para impedir que isso aconteça. E eu vou lutar com unhas e dentes, eu vou buscar soluções, eu vou estudar, eu conto com as sugestões de vocês e eu vou lutar para que isso não aconteça, para que as nossas famílias possam ter segurança ao deixar os seus filhos nas escolas, uma coisa básica, básica, tranquilidade de que a vida deles vai estar protegida dentro dos muros de uma escola. E mais, eu vou estar lutando contra a impunidade desses monstros, que permite que criminosos poderosos também, mas criminosos de rua, estejam à solta, praticando atrocidades. Não se enganem, quando a gente luta contra a impunidade, elas varrem de cima abaixo no Brasil. É a impunidade que garante que monstros estejam na rua para roubar, para matar e para destruir. Eu quero hoje externar, para vocês de Blumenau, a dor do meu coração, a solidariedade, o meu coração está junto com o coração de vocês, está partido junto com o coração do Brasil hoje. Vocês estão nas minhas orações, mas mais do que orar, eu vou lutar para honrar as memórias dos seus filhos. E eu vou lutar para que as crimes como esse, a atrocidade e a impunidade desses criminosos, não voltem, não sigam reinando no Brasil.